Uma distribuição Fox Filme do Brasil. Versão brasileira Herbert Richens. É, é. Que dia lindo, hein? Maravilha! Temos um céu azul, uma água morninha e uma cerveja gelada. Querida, você não comprou mais cerveja? Não, eu não tive tempo para percorrer a riviera atrás da sua cerveja. Dia duro. É, pode dizer que sim. Mas quando as coisas ficam difíceis, o difícil... Eu não sei o que é difícil. Eu não sei o que os piratas fazem. Eu não sei o que ninguém faz. Jack. Olha que isso, querida. Eu entendo. Agora olha pra lá. O que é que você vê? Muitas lojas. A Grécia. Grécia? É, Mico, nos Lésbios, Creta, Urto, Oliveiras, meu bem, nós vamos, olha... Mas espera aí, você tinha prometido que iríamos chegar nos tempos em Nova Iorque? Absolutamente. Quando o verão acabar, nós vamos. Ah, Jack, ficamos nesse barco metade do ano. Eu preciso ficar em terra. Eu prometi a Glória que em três meses terminaria o livro e eu não consigo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu lembro que você disse que queria conhecer o mundo comigo. Ah, eu quero, mas não tudo nessa semana. Jack, está ficando meio confuso. Fotos exóticos e ótimas festas e um pôr do sol mais bonito que o outro. Mas não é o bastante. Não é o bastante? Você fala como uma pessoa que conseguiu o que queria e a...